Olá, galera! Tudo bem com vocês? Professor Edson de Matemática, mais uma vez, ok? Meus queridos, mais uma aula, mais uma videoaula de Matemática, certo? Dessa vez trago para vocês expressões numéricas, tá? Expressões é uma forma de nós organizarmos números e operações para que a gente tenha um resultado final, certo? Então eu peço atenção de vocês, fiquem ligados na aula, let's go for me, my girl, my boy, e vamos lá para expressões numéricas. Beleza, Creuza? Então vamos lá! Meus queridos, primeiramente não devemos esquecer que nas expressões numéricas existe uma ordem para você poder calcular essas expressões. Que ordem são essas? Primeiro, você tem que calcular a multiplicação ou divisão, segundo, a adição ou subtração, tá? Então, numa expressão numérica na qual você tenha as quatro operações, primeiramente você calcula a multiplicação ou a divisão, a quem vier primeiro, tá? Depois você calcula a adição e a subtração, quem vier primeiro. Ah, professor, nessa expressão vem primeiro a divisão, calcula a primeira divisão, depois a multiplicação, depois a adição e depois a subtração, tá? Primeiro calcula a divisão, depois a multiplicação, depois a adição e por último a subtração na ordem que elas aparecerem, tá? Claro que você, se você tivesse 3 menos 5 mais 2, aí vai haver outra situação aí para esse cálculo. Mas, enfim, não podemos esquecer disso, tá? Existe essa regrinha básica para você poder calcular aí as expressões numéricas. Primeira divisão ou multiplicação, depois a adição ou a subtração, quem vier primeiro, né? Ah, vem primeira divisão, calcula a divisão. Ah, vem primeira multiplicação, então calcula a multiplicação, primeiro são essas duas aqui, ó, tá? Depois são essas duas, ok? Vamos para os cálculos, então, let's go! Meus queridos, aqui ó, eu tenho duas expressões, pequenas expressões aqui, tá? Eu tenho essa aqui com adição e subtração e tenho essa com multiplicação e adição e subtração. É como se aqui tivesse divisão também, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, adição e subtração. Só tem essas duas operações. O que eu calculo primeiro? Aqui veio para calcular primeiro, foi a adição. Se está adição, dá para calcular adição? Calcula adição. Então, eu tenho aqui 5 mais 13, menos 5. Primeiro eu calculo a adição, 5 mais 13, 18. E baixo aqui ao menos 5. Então, fica 18 menos 5, 13. Certo? Deu para entender? Vamos lá mais uma vez? Então, eu tenho 5 mais 13, menos 5. O professor não poderia fazer aí 5 menos 13? Como vem 5 mais 13? Fala o 5 mais 13 e o resultado você diminui aqui com o menos 5, certo? Então, ó, 5 mais 13, 18, aí menos o 5, ó. E agora eu fiz outra operação, 18 menos 5, 13, tá? Esse 18 é o resultado de 5 mais 13. Esse menos 5, esse aqui, ó, que eu baixei para cá, que ele estava só esperando eu calcular a adição primeiro. Certo? Ok. A próxima eu tenho uma subtração, uma multiplicação e uma adição. Quem eu faço primeiro? A multiplicação ou divisão, caso fosse uma divisão aí, eu faria a primeira divisão, tá? Então, vamos lá. Olha o que eu fiz aqui, ó. Primeiro eu calculei essa multiplicação, deu 12, ó. 3 vezes 4, 12, né? Mas antes disso, eu baixei o 20 menos, ó, o 20 menos aqui, tá? Calculei 3 vezes 4, 12 e baixei o mais 5. Olha só. Vamos lá de novo. Como eu tenho que calcular a primeira multiplicação, eu tenho que baixar o número primeiro, ó, esse na frente, vou baixar ele, tá? Porque eu tenho que trabalhar com esse primeiro, então isso aqui não vai me interessar no momento. Então ele vai baixar, calcula a multiplicação que eu tenho que calcular na primeira, tá aqui, ó, 3 vezes 4, 12. E vou baixar o mais 5 porque ele não tá me interessando no momento. Pronto. Eliminei a multiplicação, me restou subtração e adição. Quem veio primeiro? Subtração. Dá pra subtrair 20 menos 12? Dá. Então, se veio primeiro a subtração, aqui eu calculo 20 menos 12, 8. E baixei o mais 5 novamente. Aí eu calculo 8 mais 5, 13, tá? Então aqui, ó, esse menos, 20 menos, é esse aqui que baixou, tá? Pra eu poder calcular a multiplicação. Calculei a multiplicação, 3 vezes 4, 12, e baixei o 5, tá? Por que eu baixei o 5? Porque eu tenho que calcular a multiplicação, eu tenho que baixar o 5 pra ele formar outra operaçãozinha embaixo, tá? Pronto. Eliminando a multiplicação, eu tenho 20 menos 12, que é esse resultado aqui, ó, 12, mais o 5 que baixou. Tem uma subtração e uma adição. Quem eu calculo primeiro? Ah, vem primeiro a subtração. Então, calcula a subtração. 20 menos 12, 8. Tá? Aí mais o 5 que baixou pra cá, 13. Certo? Então, isso aí é pra você ter a noção que eu calculo primeiro na ordem, tá? Não devemos esquecer de obedecer essa seguinte regra aqui. Primeiro, as operações de multiplicação e divisão, ou divisão e multiplicação, quem vem é primeiro, tá? E depois nós calculamos a adição e subtração. Não vamos calcular primeiro a adição e subtração e deixar a multiplicação e subtração, a multiplicação e a divisão, por final. Senão, pode dar errado aí a operação, a expressão numérica de vocês. Ok? Meus queridos, daqui a pouco eu volto pra nós trabalharmos com os três elementos de uma expressão numérica, que são colchetes, parênteses e chave, tá? E eu volto daqui a pouco com vocês. Ok, meus queridos? Então, vamos lá pra segunda parte das expressões numéricas. Agora, trabalhando os três elementos da expressão numérica. Parêntese, colchetes e chave. É, são três elementozinhos também que aparecem nas expressões e nós precisamos entender cada um deles. Ok? Então, let's go novamente. Vamos lá, meus queridos. Existe outra particularidade, né? Outra prioridade pra você seguir aqui na expressão quando tiver esses três elementos, tá? Nós conhecemos o parêntese, nós conhecemos o colchete e também conhecemos a chave. É, e essa é a sequência de eliminação. Vamos ver quem vai pro paredão primeiro. Sempre primeiro você elimina das expressões o parêntese. Segundo, você elimina o colchete. E por último, você elimina a chave. O que eliminar, professor? É você calcular o que está dentro de cada um, tá? O parêntese vem dentro do colchete e o colchete vem dentro da chave. Então, você vê eliminando de dentro pra fora, certo? Mais ou menos essa seguinte situação aqui, assim, ó. Olha aqui, ó. Chave, colchete, parêntese, ó. Vem da seguinte forma, ó. Chave, colchete, parêntese. O que é que você elimina primeiro as operações que estão dentro do parêntese? Segundo, você elimina as operações que estão dentro do colchete. E por último, você elimina as operações que estão dentro da chave. Então, você tem que seguir essa pequeníssima regra pra você poder ter êxito no cálculo das suas expressões numeras. Alright? Beleza, Cleusa? Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui uma expressão já pronta. Se acalma, nós vamos refazê-la, tá? Então, nós temos aqui, ó, colchete e parêntese. Cadê a chave, professor? Mas, quando você trabalha com colchete, mesma situação da chave. Se a chave sempre vem por fora, ela é a última a ficar aí. Então, não necessariamente que ela esteja, tá? Então, vamos lá. Você tem aqui, ó, 27 dividido por 9, mais 12 vezes 4, menos 1. Você tem parêntese e colchete, tá? O que é que se elimina pra primeiro? O parêntese. Então, vamos calcular a primeira operação que está dentro do parêntese, tá? Pra mim chegar aqui nesse parêntese, eu tenho que primeiro repetir, tá? Baixar toda, todas essas numerações aqui, até eu chegar no parêntese. Então, olha aqui, ó, colchete, 27 dividido pra 9, mais, agora eu calculo isso aqui, ó, tá? Vou calcular 12 vezes 4, menos 1. Primeiro eu tenho que calcular a multiplicação, primeiro, não é isso? Então, ó, 12 vezes 4, tá? 48, 48 menos 1, 47, certo? Aí, pronto, foi o que aconteceu aqui, eu eliminei o parêntese, porque eu calculei tudo que estava dentro do parêntese, então ele foi eliminado, tá? Aí, o resultado é o 47, ó. Pode prestar atenção que agora aqui não tem parêntese, porque esse aqui já foi eliminado, tá? Então, tá aqui, ó. Esse aqui, eu baixei 27 dividido pra 9, tá aqui. E 47 é o resultado aqui, ó, disso. 12 vezes 4, dividi menos 1, que deu 47. Pronto. Agora ficou só o colchete, o que é que eu faço? Calculo tudo que está dentro do colchete aqui. Pode ser logo só de uma vez? Pode. Se não, você pode fazer o seguinte, ó, dentro do colchete ficou 27 dividido pra 9, mais 47. Quem é o que eu calculo primeiro? A divisão, tá? Sempre a multiplicação e a divisão vem primeiro. Então, eu calculei aqui, ó, o que foi que eu fiz? Baixei o colchete novamente e dividi 27 por 9, 3. E baixei o 47 pra cá, pra ficar melhor. Aí, ó, 43 mais 47, 50. Aí você pergunta, professor, eu poderia calcular só de uma vez? Poderia. Você poderia fazer assim, ó, 27 dividido pra 9, 3. 3 mais 47, 50, faria só de uma vez, tá? Mas eu baixei o 3 pra cá pra ficar melhor o desenvolvimento, a solução da expressão. Mas nós vamos fazer juntos agora, tá? Peço que vocês prestem um pouquinho de atenção aqui. Ok. Nós vamos fazer juntos essa expressão. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que eliminar o parêntese, certo? Então, pra eu chegar no parêntese, eu vou repetir novamente a numeração que não me importa no momento, não me interessa no momento. Ó, 27 mais, dividido pra 9, mais... Agora eu vou calcular que a gente tá dando parêntese. 12 vezes 4, 48. Aí, 48 menos 1, 47. Ó, pronto. Eliminei o parêntese, ó. Esse parêntese já foi eliminado, né? Agora, me sobrou só o cochete, então eu tenho que eliminar o cochete. Aqui eu posso fazer logo essa operação diretão aqui, né? 27 dividido pra 9, 3. 3 mais 47, 50. Olha aí, ó. Pode fazer direto. Ou pode fazer daquela forma que eu passei pra vocês, né? No exemplo anterior a esse aí. Certo, meus queridos? Uma dica. Olha, as expressões numéricas, é preciso treino. Você precisa treinar, treinar. De início, vocês podem errar alguma operaçãozinha, mas isso é normal. Vocês vão ter que se aperfeiçoar treinando as expressões numéricas, tá? Podendo ser tanto só com os números, sem os elementos, ou com os elementos, chave, cochete e parêntese, tá? Elas podem aparecer de duas maneiras. Só os números com as operações, ou com os três elementos, parêntese, cochete e chave. Alright? Beleza, Creuza? É isso aí, meus queridos. Nossa aula de hoje, expressão numérica. Eu espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Não esqueçam de estar vendo lá o nosso material desse assunto aí, tá? Dê uma liga nos conceitos pra você fixar melhor a aula sobre expressão numérica. Beleza, Creuza? Um abraço. Até a próxima. Até a próxima.